O porra desse papo faz o cara chorar mesmo, só o mundo chora Deixa porra, vai embora, vou te deixar Não tenho nada não, eu tenho que é meu mano Chorei nem pela minha mãe, chora porra mulher É doido, é? E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Agora pronto, pode pegar o chifre e ficar culpado Ah, vai doceiro Isso aí foi verdade mesmo, acabou com tudo que eu tinha Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Que homem não chora Os caras acabam com qualquer um, mano Por favor de Deus Ah, que manucu, porra Como é que você falhou a música dessa? Isso acaba com qualquer um, porra Você foi a culpada desse amor se acabar Ah, vai doceiro, seu perigo Se eu pego, eu tenho medo Você que destruiu a minha vida Acabou com tudo, levou tudo, levou tudo Você que machucou meu coração, me fez chorar Me ajuda, pai, me ajuda